deve ficar acima dos 10%, como isso impacta nas nossas vidas, tudo bem Cíntia, bom dia. Bom dia, bom dia Rita, Nícolas, nossos ouvintes da Rádio Independente, depois de algumas semanas de férias, né, férias todo mundo precisa e até um bom, voltando aqui com os nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês. Quando a gente fala, né, e aí entre ontem e hoje, o Conselho de Política Monetária, que é o Copom está reunido, definindo novas taxas de juros e é tão difícil para a sociedade como eu estou a dizer assim, bom, o que isso tem a ver com a minha vida e em que condições? Quando o Copom define essa taxa de juros, que é a taxa básica da economia, não é essa taxa que é cobrada das pessoas quando ela faz algum financiamento, quando ela precisa de alguma compra ou coisa que valha, mas é essa taxa que determina os aumentos ou as quedas, ou seja, a variação para cima e para baixo. E aí a relação do Conselho e do Banco Central são com os bancos e a nossa relação enquanto sociedade, seja quem está empreendendo ou cidadão, é com o banco comercial de uma forma geral. E é aí que vem o ponto, qual é o impacto desta mudança, ou desse novo aumento na taxa de juros na nossa vida? Para o nosso ouvinte ter ideia, a perspectiva da reunião que começou ontem e termina hoje é que a gente tenha um aumento da taxa de juros que chega aí, como o Nicolas falou, a quase 11%, está se falando aí em 10,75% ao ano e é uma das maiores taxas aí dos últimos anos. Por que esse aumento de taxa de juros? Ela é decorrente da pressão inflacionária, ou seja, da pressão do aumento de preços. Se faz o quê? Se encarece o dinheiro, ou seja, a taxa de juros torna o dinheiro mais caro para desestimular a circulação de dinheiro, os pedidos de empréstimos, novos investimentos, para poder diminuir essa pressão ao aumento de preços. Ela impacta fundamentalmente naquilo que a gente chama na demanda, no consumo. Só que a gente está vendo um cenário de inflação, ou seja, de aumento de preços, muito mais vinculado à oferta do que à demanda. Ela ajuda, sim, mas ela também faz com que novos investimentos não aconteçam, esse aumento de taxa de juros e esses novos investimentos não acontecendo, é um desestímulo à economia, não se tem nova geração de emprego, não se tem ampliação daquilo que é um ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso da economia. Então, tem um aspecto imediato positivo, que no componente da demanda, ou seja, nessa pressão dos preços, o aumento da taxa de juros ajuda a diminuir a inflação, mas também nos prejudica à medida que não faz um estímulo à economia girar e a gente vê que precisa, que apesar da taxa de desemprego ter diminuído, a gente ainda tem mais de 11% da população brasileira desempregada. E onde é que está a pressão dessa inflação? Está nos preços dos comóditos, está no custo da energia, que a gente imagina que a bandeira vermelha dá previsão aí para abril ou maio, mas a gente não sabe se vai ser renovada, está nos preços dos combustíveis que a gente vê todo dia, ou seja, indiretamente uma decisão da taxa SELIC vai fazer com que os preços daquilo que a gente precisa de dinheiro se tornem mais caros, desestimula, desestimulando a economia, a gente tem aí um menor avanço, se é assim que a gente pode dizer, ou um desaquecimento econômico. E todos nós sentimos que esse seria o momento para a gente poder investir. Fato é de que essa tem sido a forma que o nosso Conselho de Política Monetária tem conseguido agir em termos do que é possível dentro do cenário para ajudar que uma inflação que fechou o ano passado a mais de 10%, tem uma perspectiva aí desse ano da metade, que é 5%. E inflação, para mim terminar, Nicolas, Rita e aos nossos ouvintes, é o que? É perda de poder aquisitivo do consumidor. Então, inflação é muito ruim, porque ela faz com que nós tenhamos aí menor poder aquisitivo para poder comprar aquilo que a gente precisa. Ou seja, nos afeta, sim, a todos, de uma forma direta ou indireta, essas tomadas de decisão. Aquela sensação, né, Sinti, de que parece que a gente não consegue, e muitas vezes não alcança mesmo o orçamento com tudo que é necessário para as nossas vidas, às vezes mesmo enxugando aqui, enxugando ali, diminuindo, economizando, ainda assim falta fôlego para alcançar tudo isso. Isso para quem consegue tentar organizar o orçamento. Para algumas pessoas isso nem chega a acontecer, né, quem está desempregado, desalentado, então nem se fala. Justamente isso, né, Rita, a gente tem visto, né, todos nós, é só olhar, talvez aquilo que é mais comum a todos nós, a prateleira do supermercado, né, então a gente não consegue mais vencer, talvez aquilo que a gente comprava um tempinho atrás. Para quem está empregado, o reajuste de salário hoje só cobre aquilo que já aumentou dos preços. Então, nós estamos correndo atrás de aumentos de preços que já aconteceram. E nem se falar das pessoas que não têm consumo. Tá certo, Sinti. Valeu, a gente teve um vazamento de microfone aberto por aqui, mas tá tudo certo. Ah, achei que era um comentário. Obrigado, Sinti, uma ótima semana, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço a todos, uma boa semana, fiquem bem. Abraço, Sinti, até mais. 10 e 28, 30 graus e um décimo é a temperatura, recado da Pura Vida.